Aí meu torcedor brasileiro preferido Quero falar pra vocês que esse vídeo é um oferecimento da Mais Ágil A Mais Ágil É aquela empresa que te ajuda a resgatar seu fundo de garantia por tempo de serviço Que pode estar preso lá na caixa econômica Então não perca tempo, entra nos links que estão aí no comentário e na descrição do vídeo E já entra em contato com o pessoal da Mais Ágil E vê como é que pode você tirar essa grana, desbloquear e fazer, girar o dinheiro Comprar alguma coisa que você precisa, pagar alguma conta que você precisa Ou se dá uma entrada em alguma coisa que você queira E mano, vamos que vamos, não deixa o dinheiro parado lá não Movimenta, fala com o pessoal da Mais Ágil Os links estão aí no comentário e na descrição do vídeo E vamos que vamos É meu torcedor brasileiro preferido Decepção total, total, total Triste pra caramba hoje Embora a gente sabia, né Já sabia que o Botafogo é um time melhor que o Palmeiras Mas tinha aquela esperança, né De Botafogo pipocar, Botafogo pesar E o Palmeiras conseguir jogar bem no Allianz com a torcida Mas, mais uma vez o Palmeiras foi mal no Allianz Não é a primeira vez que o Palmeiras entrega o ouro, dá a pipocada no Allianz Cara, tá ficando complicado isso, tá ficando histórico, né Cara, neste ano nós entregamos a Copa do Brasil no Allianz Entregamos o Libertadores no Allianz e agora o Brasileiro no Allianz Os três campeonatos no Allianz, né cara E aí, meu Né, com toda Com toda essa Essa expectativa que a gente tinha, né Embora a gente sabia que o time não tava jogando bem Vamos ver os memes aí, né Ah, velho Tem que ter, cara Memes do Palmeiras pipoqueiro aí Dona Leila Pereira que não contrata É foda, velho Então, eu vou trazer Não tem fazer o que Eu sou parmeirense, mas Não tem, não adianta não Fez mal, tem que pagar Então, vamos ver aí os memes do Palmeiras Não gostei dos memes, mas tudo bem Tem alguns memes aí que são clássicos, né A galera só troca os distintivos aí Mas tá valendo São os memes aí do Palmeiras Dessa pipocada do Palmeiras em 2024 Essa última pipocada agora pro Botafogo Embora o Palmeiras ainda tenha chance, né Porque o Botafogo tem duas partidas também Que podem ser consideradas difíceis Vai ter Libertadores Aí voltando a Libertadores, quem sabe, né Os caras tão eufóricos aí Acaba meio que deixando o Brasileirão de lado E entrega pra nós de novo, né Vamos ver, né Essa é a esperança Mas, por enquanto Os memes da pipocada do Palmeiras Pro Botafogo aí Que o Palmeiras merece tomar meme mesmo Olha isso aí, ó É, e aí, ó O porquinho foi pro saco, hein Meu Deus do céu Allianz Parque Conhecido como Salão de Festa do Botafogo É, pois é, né O Dexter falou isso, né E é lá, né Se me age o novo líder de torcida do Palmeiras Pega rojão, guarda rojão Pega rojão, guarda rojão E a Leiloca Tô avisando Você sabe Quero o meu dinheiro de volta Agora Meu Deus Mamãe deu tanto dinheiro pra vocês Não é mesmo? Não é? E vocês só decepcionaram a mamãe Meu Deus do céu Que coisa, né Olha aí, ó Crefismo Não foi isso que a mamãe me ensinou Apanhando aquele filho É foda, cara Tanto expectativa Que na hora H Já viu Já era liderança Olha aí Fazer o que? Palmeiras perdeu Dancemo Dancemo E o Palmeiras, ó Ficou pequenininho Pé do Botafogo Meu Deus Olha aí As chances do Palmeiras se dar bem Esse ano, ó Já era, meu filho Sei não Tem esperança ainda, viu Olha os permanentes Tudo chorão, ó Olha aí, ó E o Pipoqueiro Pipocamos, né No fim o Pipoqueiro Foi o Palmeiras Falou tanto do Botafogo pipocar Quem pipocou foi o Palmeiras Em casa É hora de dar tchau É hora de dar tchau Olha o Abel Ferreiro Plano do Abel Eliminados de novo Fora de novo Meu Deus do céu Aí Vamos passar pelo Botafogo No Allianz Diz Estevam Oi Repete que eu não quero ouvir direito Eu não ouvi direito Meu Deus Olha aí Comprovado Savarino é o pai do Palmeiras Que situação, hein E olha aí O Botafogo Jogando contra o time da zona de rebaixamento Um cachorrinho manso Contra o favorito ao título Já virou monstrão, hein E essa clássica, né O melhor venceu Piscadinho aí no Marçal Ah, louco Olha aí Morte do demônio Fim do pacto do Palmeiras Que pacto que nada, velho Tem isso, não Olha, olha aí É, já era Porquinho assado Verdinho, florido Vamos que vamos E aí, de novo, né Allianz Parque Só pra lembrar, né Conhecido como Salão de festa do Botafogo Ai, ai E a menininha Que já tá começando a dar pena Desses pipoca Eu não tenho pena Desses pipoca Porra nenhuma, não Calma, mano Calma a banha Com o cara E aí, né Muxou Muxou, né Só resta nós chorar Lamentar Não adianta nada agora, né Já era Bom, é isso aí, né Pra quem tá dando risada Beleza Pra quem gosta Fazer o que Nós temos que levar Na esportiva A zoação faz parte, né Quem manda o Palmeiras Ser Mario desse jeito, né Quem manda o Palmeiras Pipocar em casa, velho Pipocou feio, né Quem manda o seu Marcos Rocha Vai lá fazer uma Uma criancista, né Um cara velho Que nem ele Experiente Fazer um troço desse Que fez no jogo, né Num jogo de decisão E quem manda a Dona Leila, né Com essa soberba dela Ai, o Palmeiras É nosso elenco O Palmeiras Não precisa de ninguém Pra resolver pro Palmeiras O Palmeiras É o elenco Ai O Palmeiras É É força dos nossos jogadores Não é um jogador Não é Que vai trazer aí Vai melhorar o time Que vai trazer o título Nossa força Está no nosso elenco É, pois é Nossa fraqueza também, né Dona Leila Tanto é que o Abel Olhava pro banco E tinha o que Gabriel Menino Pra trazer Pra resolver o jogo Ou Flaco Lopes Flaco Lopes Talvez adianta, né Mas não contra o Botafogo, né Meu Deus do céu, né Não tinha um jogador de peso ali Não tinha, né É brincadeira Fazer o que? Levando o fumo Embora a arbitragem Tenha ajudado um pouco os caras Mas nós também Não estamos jogando nada, né Não adianta falar A arbitragem no Palmeiras Atrapalhou Atrapalhou Mas o Palmeiras Não jogando nada também Atrapalhou mais ainda, né Se estivesse jogando bem Pelo menos A gente tinha razão em falar Mas não tem, né Isso aí Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E até o próximo vídeo